Hoje eu vou te mostrar 3 aplicativos que pagam na hora e você recebe direto no Paypal Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o André e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu selecionei pra vocês, pessoal, 3 aplicativos que dá pra você fazer o saque na hora E o melhor é que você recebe o dinheiro direto no Paypal Inclusive, olha só, eu acabei de fazer 13 dólares nesse aplicativo e não faz nem 10 minutos que eu tô nele Olha só, vou clicar aqui em receber e pronto, eu já fiz 30 dólares, 30 dólares, pessoal Convertendo isso em real, dá mais de 100 reais com o dólar hoje E o melhor, não faz nem 10 minutos que eu instalei esse aplicativo Mas antes de eu te mostrar esses aplicativos, eu quero te mostrar uma coisinha Calma aí pessoal, segura aí Muita gente me pergunta se dá pra ganhar dinheiro na internet e se isso é possível Eu recebo comentário disso todos os dias aqui no YouTube e também no meu Instagram, todos os dias Então é por isso que eu quero mostrar pra você quanto que eu faturei esse mês trabalhando só na internet Olha só pessoal, esse daqui foi o faturamento que eu fiz esse mês na internet Pra provar pra você que é sim possível viver na internet, ó Nos últimos 30 dias eu tive um faturamento de 32 mil reais Trabalhando na minha casa, fazendo os meus próprios horários Olha só isso pessoal E pra você ver que eu não tô mentindo, olha só, eu tô logado no meu perfil Aqui o aplicativo da Hotmart é um aplicativo que eu utilizo pra receber os pagamentos Olha só, meu saldo total 35 mil reais, ó Meu perfil aqui, meu nome e tudo mais Mas André, e como que você fez esse faturamento? Eu deixei aqui na descrição do vídeo, no primeiro link, o ebook do meu amigo Alex Vargas Pessoal, esse é um ebook de graça, você não paga nada pra poder baixar ele, é gratuito, tá? Onde ele ensina você a ganhar dinheiro na internet e o passo a passo pra você montar um negócio online Ele tá gratuito pessoal, aproveita, corre e baixa porque eu não sei até quando que esse ebook vai estar gratuito Então aproveita essa oportunidade Eu costumo dizer que a mesma oportunidade não bate duas vezes na mesma porta Então pega essa oportunidade Eu tô te dando agora duas opções Você pode pegar essa oportunidade e mudar de vida Ou você pode deixar essa oportunidade passar e você continuar vivendo a sua vida normalmente Aí é você que tem que se perguntar, você tá feliz com sua vida? Quer mudar de vida? Então não deixa essa oportunidade passar pessoal Então é isso daí, sem mais enrolações, baixa o ebook aí e começa a ganhar dinheiro de verdade Olha só pessoal, o nosso primeiro aplicativo é o Neon Ball, tá? Neon Ball Master Lembrando que todos os... o nome, o download e o link pra você poder fazer o download vai estar na descrição do vídeo Olha só, como eu mostrei anteriormente, já fiz 30 dólares Como é que funciona esse aplicativo? É só você ficar clicando nele aqui, ó, vou mostrar pra você É só você ficar clicando nele Opa, ó, já apareceu pra mim ganhar 10 dólares Olha só isso daqui Vou receber e pronto, cara, já ganhei 14 dólares Apareceu mais 11 dólares 52 dólares eu já ganhei aqui ao vivo pessoal Olha só, caramba, mais 12 dólares Vamos clicar aqui Não, esse aplicativo é insano E ele paga, tá pessoal? Ele paga sim, ele funciona, tá? Olha só 79 dólares Só que daí conforme a gente vai clicando aqui pra pegar os dólares É porque eu já tô há bastante tempo aqui no aplicativo, tá? Eu já acumulei 75 pontos Vou explicar pra você como é que funciona, ó Basicamente como é que funciona Nós temos que pegar pontos, ó Vou mostrar pra vocês, ó A gente tem que ficar clicando aqui E aí essas bolinhas vão cair aqui embaixo Nós vamos acumulando experiências E aí vai crescendo aqui em cima, ó As nossas moedas, né? Os nossos diamantes, os pontos E aí conforme a gente vai pegando ponto A gente consegue sacar o dinheiro, olha só Então quanto mais tempo você ficar no aplicativo Pegar pontos e assistir os anúncios que aparecem Você vai ganhando mais dinheiro Olha só, acabei de receber 10 dólares, ó Vou receber aqui, ó Olha só que legal E eu só consigo sacar esse dinheiro aqui Quando eu atingir 100 mil pontos, ó Eu posso clicar aqui, ó Como é que eu faço pra sacada aí, André? É só você clicar aqui em resgatar, ó Eu não posso resgatar 100 dólares, mas eu posso resgatar 50 E aí aqui você vai colocar o seu login do PayPal Vai clicar em ir E aí ele já vai pro PayPal Só que você só consegue sacar quando você atingir 100 mil moedas, tá? Eu já tô com 37 mil Então você fica clicando, as bolinhas vão caindo Conforme as bolinhas caem Olha só, vai aumentando Você pode escolher por pegar o dinheiro Ou você pode escolher pra colocar mais pontos É lógico, não fica toda hora aqui pegando os dólares no PayPal Porque você precisa das moedas ali, né? Então vou clicar aqui em receber, ó 100 dólares Não faz nem um minuto que eu tô gravando isso daqui pra você Já recebi 100 dólares Dá mais de 500 reais, tá? Então a gente vai clicando, vai clicando E quando atingir 100 mil pontos você consegue receber Opa, olha só Já consigo clicar aqui, ó Vou mostrar pra você Ele fica aparecendo nos anúncios, tá? Daí você tem que ficar assistindo e tudo mais Você também pode receber convidando amigos, ó Você clica aqui em Invite, ó E aí você consegue convidar amigos Através desse código aqui Então você coloca esse código aqui E cada vez que você colar esse código Você ganha uma porcentagem em cima dos ganhos do seu amigo Se eu não me engano é 25% Ah não, perdão É 5 dólares Cada amigo que colocar esse código aqui Quando se registrar Colocar o seu código Você ganha 5 dólares, tá? Então olha só Se você convidar 100 amigos Você ganha 5 dólares e por aí vai Daí você consegue resgatar o dinheiro aqui, beleza? Esse daqui é o primeiro aplicativo Ele é muito bom Tá entre os top 1 da minha lista Agora nós vamos para o nosso segundo aplicativo O nosso segundo aplicativo aqui é o Grid Dragon, tá? Ele é um aplicativo bem legal também Ele paga, tá? Só que esse aplicativo ele já paga mais de madrugada Você consegue fazer o saque na hora também, tá? Só que de madrugada ele já cai instantaneamente Durante o dia ele também cai Só que ele tem um delayzinho Pode demorar aí uns 20 minutos 10 minutos E de madrugada ele é instantâneo Ó, como é que funciona? Clicando aqui em cima, ó No dinheiro Você consegue ver o tanto que você tem, né? Para sacar, olha só Conforme você coleta as moedas Você consegue sacar Quando você entra no aplicativo Você já vai ganhar 4 mil moedas, tá? Você precisa de 93 mil moedas Para sacar 25 reais 138 mil moedas para sacar 40 reais E 182 mil moedas para sacar 50 reais, tá? E aí depois que você Quando você atingir os pontos Você só clicar aqui em transferência Você consegue transferir Como que eu faço para pegar essas moedas, André? É bem simples, ó Eu vou voltar Você clica aqui em jogue e colete E aí ele vai te dar várias opções, ó Ele vai te dar várias opções aqui para você completar Isso daqui é baixando aplicativos, tá? Tem várias missões, ó Então esse daqui preenche seus dados para obter recompensa Você ganha 66 Esse aqui baixa o aplicativo e faz a sua primeira compra 6 mil pontos E por aí vai, tá? Tem essas opções aqui para você poder Coletar os pontos aqui dentro desse aplicativo Outro método também Você clica aqui em cima aqui, ó Do lado esquerdo E aí você pode ver aqui meus aplicativos Por enquanto não vai ter Seus amigos, tá? Você também ganha convidando, ó Esse aplicativo é bem legal, ó Que você ganha 25% de todas as moedas que seu amigo ganhar Então assim Se você convidar um amigo E ele fizer mil moedas Ele ganhar mil moedas Você já vai ganhar 250 moedas, tá? Se ele fizer 100 mil moedas Você ganha 25 mil moedas, tá? De graça, tá? Então quanto mais amigos você convidar Mais dinheiro Mais moedas você ganha E com mais moedas ganhando Você consegue sacar o seu dinheiro, tá? E é basicamente isso Esse aplicativo é bem simplesinho, tá? Ele não paga mais do que o primeiro que eu te mostrei Mas ele é muito bom também, tá? Pessoal, recomendo Agora nós vamos para o nosso terceiro e último aplicativo Esse daqui é o Gift Reards, tá? Pessoal O link vai estar na descrição, tá? De todos os aplicativos Aqui você consegue pegar bônus diários, tá? Diferente dos outros Os outros não tem, mas esse daqui tem Então você vem aqui, ó Vamos pegar o nosso primeiro bônus diário Então você pegou aqui E ganha aí uma moedinha, tá? Mesmo esquema dos outros aplicativos Você ganha pontos No caso as moedas E converte essas moedas em dinheiro Para você poder sacar, tá? Você pode cumprir Baixando aplicativos Olha só Clicando aqui em Offer Tá? Você baixa alguns aplicativos E ganha moedas Você pode assistir vídeos Olha só que legal esse aplicativo Então eu clico aqui em vídeos E eu ganho moedas assistindo vídeos, tá? Jogos Eu posso ganhar moedas assistindo Jogando Então assim O legal desse aplicativo É que eu tenho várias opções Eu posso jogar e ganhar moedas Eu posso assistir vídeos e ganhar moedas Ou eu posso baixar aplicativos e ganhar moedas, tá? Aqui tem algumas outras tasks, né? Eles têm desafios diários De desafios semanais Olha só Então eu preciso de 250 moedas Para desbloquear esse desafio, tá? Olha só que legal Então eu clico aqui em jogos, ó Vou clicar aqui nesse daqui Um exemplo, né? Eu clico aqui em play, ó Que legal E aí conforme eu faço isso aqui, ó Eu vou ganhando as moedinhas Olha só que coisa de louco Ó, vou ganhando as moedinhas ali Vou tentar chegar até 100 moedas Para mostrar para vocês, ó Vamos ver É que eu estou pelo emulador Estou aqui no mouse E já é mais difícil Mas olha só Você vai jogando Aí depois você pega E volta E, ó Aumentou as moedinhas, ó Ah, já cheguei no limite já De pegar moedas jogando Então daí agora eu tenho que assistir vídeos Ele tem limite Olha só Não sabia disso Que legal Como é que eu faço para sacar? Opa, cliquei no anúncio aqui, ó Vou voltar Como é que eu faço para sacar, André? Você clica aqui nessa moedinha em cima E clica aqui em Withdrawal, tá? Aí aqui você pode trocar por Paypal Gift Card E tem vários outros aqui Gift Card na Google Play E Netflix Mas aqui o nosso interesse é no Paypal Então você clica aqui em Paypal, ó E aí você consegue sacar, tá? Você consegue o mínimo é 10 dólares 10 dólares, 25, 50, 100, tá? Eu acho que precisa Deixa eu dar uma olhada, ó Eu ainda não tenho moedas o suficiente Para poder trocar em dólares, beleza? Se eu clicar aqui Eu consigo ver a minha balança Vou clicar aqui Eu tenho 13 dólares A minha... 13 dólares não, perdão Tenho 13 moedas Então a gente tem que continuar Minerando moedas aqui Para poder enviar Para o nosso Paypal, pessoal Lembrando que O nome de todos os aplicativos Vai estar aí na descrição do vídeo Para você poder baixar aí na Play Store Outra coisa também Usa o código Se for usar Usa aquele código lá E sempre vai divulgando o código, pessoal Do primeiro aplicativo Que eu mostrei para vocês Para você poder ganhar uma comissão E tudo mais, beleza? Eu vou deixar o meu código aí na descrição do vídeo Todo mundo que está lá Usa ele aí Daí você vai estar me ajudando E eu também vou estar te ajudando, beleza? Então é isso daí, pessoal E lembrando Se você ainda não baixou o e-book do Alex Baixa aí, tá, pessoal? Não perca essa chance Eu estou, todo vídeo aqui Eu estou falando sobre esse e-book Porque a gente tem que aproveitar Que ele está gratuito, tá? Então você tem que aproveitar Essa oportunidade Enquanto ele está de graça Porque eu não sei Talvez amanhã Ele possa ser vendido Eu não sei Talvez amanhã Ele não possa ficar mais de graça Então aproveita essa oportunidade Primeiro link na descrição do vídeo Baixa lá Tem um passo a passo Para você montar o seu negócio online E começar a ganhar dinheiro na internet Eu vou ficando por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho Para você receber notificações Sempre que eu postar um vídeo novo, pessoal E clica aí no botão do gostei Para me ajudar Eu vou ficando por aqui Fiquem com Deus Um grande abraço E até a próxima